Essa é a primeira tela que você vê quando você cria o seu primeiro projetinho do Flutter, lá com o Flutter Create e o Executor. E por incrível que pareça, né, essa telinha, esse Hello World, que é o Hello World do Flutter, tem muita coisa a dizer sobre essa tecnologia e muita coisa pra nos ensinar sobre vários conceitos do Flutter, tá? E a gente vai dissecar toda essa tela aqui, vai fazer ela todinha passo a passo e entender cada ponto desse. Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Gleison Silva e você está aqui nesse canal para mais um vídeo de Flutter. E como eu falei na introdução, a gente vai dissecar, vai recriar na verdade, essa telinha do Hello World do Flutter, que é simplesmente o Hello World mais completo que eu já vi. Porque ela apresenta vários conceitos, né, como stateless, stateful, ela apresenta também uma série de widgets que vão ser muito importantes no desenvolvimento dessas aplicações, um deles inclusive que eu acho que é o mais utilizado, né, que vai fazer o estrutura padrão da sua aplicação. E a gente vai ver tudo isso aqui, muito provavelmente não em um vídeo só, que eu acho que não dê tempo, né, acho que é muita coisa para falar no vídeo só, porque eu quero tentar detalhar o máximo que eu consegui, tá? E o máximo que eu achar necessário também. Então a gente vai começar a recriação dela e eu vou explicando cada ponto e a gente vai seguindo aí, se precisar fazer outras partes a gente vai fazendo, tá bom? Bom pessoal, e tudo começa aqui no Flutter e no Dart com a função main. Então você vai ter sempre ali um void main, tá? No Dart aqui, no Dart lá, da CLI do Dart, você vai ter essa funçãozinha que é a função de entrada, é como se fosse um que já programou em C, já está habituado a isso aqui, já tem essa função e já você tem algo parecido, né? Na verdade é também a main, tá? Só que lá, claro, é diferente. Então aqui é o ponto de partida do Dart e no caso também do Flutter. É aqui que a sua aplicação vai iniciar. Então o Flutter vai criar esse arquivo main.dart e vai ter essa função main aqui, mas ele é só o ponto de partida do código. O ponto de partida aqui da aplicação do Flutter em si, que isso aqui ainda faz parte do Dart, começa com a função runApp, tá? Essa função aqui, ela faz, ela realmente joga a tua tela para o usuário, entendeu? O Flutter, ele desenha cada pixel que está na tua tela. Então, essa função aqui é que dá esse start. E aqui você passa sempre um widget. No Flutter, tudo é um widget. E aqui não vai ser diferente, ele vai passar um widget aqui para ele jogar na nossa tela, tá? E você vê que ele já está dando um erro aqui, ó. Estou tentando criar aqui o runApp e está dando um erro. Isso aqui, essa função, ela faz parte do widget só do Flutter, né? Do package de widget, tá? Então, a gente vai utilizar aqui o Material, tá? Para ter aquele visual do Android. Você pode também estar utilizando o Cupertino, se você quiser ter um visual mais parecido com o iOS. Mas a gente não vai falar muito disso aqui agora, sobre o Material e o Cupertino, tá? Talvez em outra ocasião a gente fale disso. Por ora, a gente vai estar utilizando aqui o Material, tá? E você vê que ele já tirou o erro lá do runApp. O erro agora está aqui no parênteses, porque, ó. Se eu deixar aqui o mouse em cima, ele vai me dizer que esse camarada aqui precisa de widget. E a gente vai agora entrar no outro ponto aqui do nosso main.dart. Bom, pessoal, e um widget aqui, ele vai ter sempre dois tipos, né? E de forma bem simples, a gente tem um stateless e um stateful. E aí, só para a gente entender mesmo, o stateless, ele não tem gerenci de estado. Ele é apenas a tela. Então, assim, se ele não possui nenhum tipo de interação, se o widget que você está criando não vai ter alguma interação que vai mudar alguma coisa, ele pode ser um stateless. Agora, se ele tiver algum tipo de alteração que vá mexer, sei lá, digamos que o botão de like lá do Instagram, no aplicativo do Instagram, o coraçãozinho, ele seria então um stateful, porque ele tem uma interação. Quando você toca nele lá, ele vai ou marcar o coração para você dar o like, ou vai desmarcar para você tirar o like que você deu, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, se tem mudança de estado ali, se ele vai ter alguma alteração, stateful, se ele não tem, stateless, tá? E a gente vai estar criando aqui o nosso primeiro widget, que já vem já criado no meio.dash, ele chama lá de MyApp, tá? E esse MyApp, sempre que a gente for criar um widget, a gente tem que estender, a gente vai fazer aqui uma herança de stateless ou stateful, tá? A gente vai fazer aqui no nosso MyApp um stateless widget, porque a gente não vai ter nenhum modelo de estado e a gente pode fazer isso aqui. Então, se eu já jogar aqui no nosso RunApp uma instância de MyApp, aqui, ó, isso aqui tem o mesmo efeito de fazer assim, tá? Só para explicar, no Dart isso aqui pode ser suprimido agora. E, ó, de vez que já saiu o erro lá do RunApp, tá bom? Então, aqui já está tudo certo. Eu tenho um widget lá na função que pede o widget. O que é que está faltando aqui? O que é que está dando errado aqui? Todo widget que a gente cria, ele tem que ter um método build, seja ele stateful ou stateful, a gente vai ter um build. No caso do stateful, muda um pouquinho, a gente vai ver, porque nesse mesmo Hello World a gente tem também um stateful. Mas a gente vai ter um método build que vai fazer o desenho na tela. Se eu dar um contraponto aqui com o VS Code, a gente vai dizer, olha, tem que estar criando aqui esse método aqui, override. Eu tenho que sobrescrever o build. Porque é aí que ele vai me dar o retorno, ele vai me fazer desenhar a tela em si, tá bom? Então, eu tenho esse build, o nosso MyApp aqui, ó, já tirou todos os erros. E qual widget que o Hello World do Dart, ele coloca aqui para desenhar a tela? Ele vai fazer um return aqui, ele tem que retornar um widget, como você está vendo aqui a assinatura. A gente coloca aqui um return de MaterialApp. Bom, e por que a gente coloca o MaterialApp? Também tem um cupo estilo App, pelo que eu pesquisei. Eu não conheço muito bem, mas a gente pode depois se aprofundar nisso. Por que o MaterialApp? O MaterialApp, ele vai ser um widget aí que vai dar esse estilo de Material, né? Que é o estilo do Android lá que a gente vê. E aqui no MaterialApp, você consegue definir o tema da aplicação, tá? Ele vai ter aquela estrutura toda da aplicação lá do Android. E o mais bacana aqui do MaterialApp, que na verdade é para isso que ele é usado aqui, é que ele que vai gerenciar aquelas rosas. As transições de tela, elas só vão funcionar porque o MaterialApp está lá, tá? Então, por exemplo, alguns parâmetros que a gente já tem de entrada aqui no Material. A gente tem o título da aplicação que aparece lá em cima, quando você minimiza e você clica no quadradinho do Android e fica lá o aplicativo. Aquele título lá. Então, vou colocar aqui meu primeiro app. Você tem também aqui a Home. E aqui que é o ponto de partida da tua aplicação. A gente tem o ponto de partida do Dart aqui no main, o ponto de partida do Flutter no RunApp, e o ponto de partida da aplicação em si eu coloco como se fosse essa Home aqui, tá? E isso eu vou colocar um asterisco porque você pode também criar rotas aqui, mas a gente vai falar disso depois. A gente está tratando aqui sobre aquela primeira aplicação lá do Flutter. Então, na Home aqui, você vai definir o seu primeiro widget, tá? Então, é aqui que vai começar o negócio. Então, aqui você vai ter um widget de login, né? Que é a sua página lá para o usuário se autenticar na sua aplicação. Você vai ter alguma coisa desse tipo, né? Um tutorial, enfim. Então, é aqui o ponto de partida. E só para a gente começar aqui a brincadeira, vamos colocar um widget que a gente está conhecendo agora, que é o Text. Esse aqui é um widget que coloca o texto na tela, tá bom? E o texto que a gente vai colocar aqui, sei lá, HelloRoad aqui do Flutter. A gente vai ver também que isso aqui não vai dar nem o resultado que a gente espera. Isso aí é frustrante. Mas tudo bem, a gente está com o texto aqui. Outras coisas que a gente pode fazer aqui, olha só, eu vou dar um Ctrl Espaço e ele vai mostrar todos os atributos que eu posso fazer aqui no MyShareWeb, tá? Não vou falar disso tudo, até porque nem tem. Mas o que a gente vai fazer é colocar o Debug ShowCheckedModBanner para False, porque ele fica uma barrinha lá de Debug que eu quero tirar. E a gente vai fazer aqui também um tema. Você consegue aqui já definir o tema que vai ser aplicado de forma padrão na sua aplicação. Então você vai aqui no Dan e coloca aqui o DanData, tá? Que é um outro widget para a criação de tema. Então, basicamente você vai conseguir aqui dar cores para textos, tamanhos de texto também. Você vai fazer todo esse estilo para a sua aplicação. Então aqui ele vem com Primary Flot, né? Então assim, ele vai definir meio que a cor que vai ser utilizada de forma padrão. na sua aplicação. Então eu vou colocar aqui um laranja, né? Para diferenciar um pouco lá. Ele vem com uma azul, tá? Pronto. Tá feito aqui o nosso Material App. O que que tá faltando para ficar igual a primeira aplicação lá que vem? O widgetzinho lá com o texto, né? Ele vai ter a AppBar e vai ter lá o botãozinho de incrementar. Vou colocar a imagem de novo aí para vocês lembrando. Tá? Então recorda aí. Se a gente executar essa aplicação da forma que ela está aqui, a gente vai ter um resultado não muito esperado, que é o que você está vendo na sua tela aí agora. Bom, e na execução da nossa aplicação a gente consegue ver esse resultado maravilhoso, tá? Que é só uma tela preta. Bom, eu ia só colocar a imagem na verdade, mas eu resolvi mostrar mais ou menos o que que tá acontecendo aqui. Primeiro de tudo eu queria explicar, pessoal, que eu coloquei mais algumas instruções aqui no nosso código, tá? Você não vai precisar fazer isso aqui para testar no Android, tá bom? Isso aqui eu coloquei porque eu estou utilizando aqui o emulador, como emulador na verdade, o Flutter Desktop. Então eu estou fazendo essa utilização e ele precisa que eu configure algumas coisinhas a mais, tá bom? Se você não for utilizar o Flutter Desktop, você não vai precisar fazer nada disso aqui, que é isso aqui e nem esse import aqui, tá? Ele ficou essa tela preta porque é o padrão dele, tá? Como eu falei no começo, tem o widget, que ele é o que eu penso ser o mais utilizado que tem, porque ele faz toda uma estrutura que permite que você faça a página, tá? Então se você não utiliza esse widget, você vai ter um resultado mais ou menos como esse. Sinceramente eu não sei se tem outra forma de você fazer uma tela bonitinha sem ele. E esse widget é o scaffold. O scaffold é algo meio que como um esqueleto, tá? Então ele vai montar aquela estrutura padrão da sua aplicação em Flutter. Então se eu trocar aqui o text que eu coloquei por um scaffold, o resultado já vai ser outro. A gente já vai ter uma tela branquinha, tá? Já é diferente daquele pretão lá que a gente tinha. E a gente consegue perceber aqui que já ficou melhor, né? A nossa aplicação já está... Pelo menos é alguma coisa, né? E a gente vai seguir agora para criar os outros widgets que tem na primeira aplicação, que justamente monta toda a tela e faz aquela gerência de estado do botão, tá bom? Só para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer em outra parte. Então eu espero você lá. Espero que você tenha gostado dessa parte aqui. Tentei explicar aí com o máximo de detalhes que eu consegui cada ponto desse, tá? Eu espero você no próximo vídeo para a gente concluir isso aqui e realmente entender que esse é o melhor Hello World que a gente já viu. Então compartilha esse vídeo com quem tem interesse, tá? Já também deixa aí o seu gostei, se inscreve, por favor, não se esqueça. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!